Comunidade agora, você que é o repórter né, eu já disse a vocês, vocês são os meus repórteres aí nas suas comunidades, na sua rua, no seu bairro, meu telefone pessoal em particular, é esse aí, 988665887, quero agradecer o carinho do povo da minha Paraíba, tá? Há muita gente falando comigo, alguns eu consigo responder, outros eu não consigo, porque se eu parar para responder o dia todo o WhatsApp, eu não vou cuidar da minha casa nem da minha família, então a gente tem que ter um tempinho para tudo, não é? Mas ó, agradeço o carinho, deixa eu ver esse vídeo aqui, que o Cristiano mandou para a gente, ele falou sobre uma rua, a Rubens Coelho Pereira, que está sem calçamento, olha a situação da rua gente. Olha o estado dessa rua aqui, rua Rubens Coelho Pereira Filho, tem feito aqui no Gás, já faz 7 anos aqui que eu moro aqui e pago o PT hoje em dia, mas a situação da rua, entra o prefeito, sai o prefeito, entendeu? E continua na mesma, entendeu? Olha o mesmo estado da rua, o Cristiano está calçado, já faz o quê? 7 anos, né? É só 500 metros de rua, entra o prefeito, sai o prefeito e nada. Que vergonha, né? Uma rua desse jeito, atenção prefeitura de Santa Rita, essa rua fica no, desculpa, diz João Pessoa, essa rua fica no bairro do Geisel, agora a gente vai rumar para Santa Rita, olha a situação lá em Tibiri 2, o morador mandou um vídeo para mostrar a situação da rua Deputado Clodomiro, no loteamento Jardim Europa, olha aí ó. Tem vereador para ver uma coisa dessa, olha, e a gente pagando nossos impostos, certo? Tô ilhado na minha casa, certo? E a rua toda lagada, olha, dá para andar de canoa, certo? Aí a cidade tem prefeito, tem vereador, mas ninguém aparece nessas horas, olha aí, como é que é? Olha, para tomar providência, o cidadão tem que estar entupindo, né? Pegando na areia, botando na porta de carro para a água não ser invadida, olha, certo? Pronto, como é um nininho do bode? O vereador que criou aí o dia do corno, ô nininho do bode, acorde para Jesus, meu filho, olha como é que estão as ruas de Santa Rita, acorde para Jesus, nininho do bode, em vez de estar querendo promover dia de corno, bota em tela cheia aí esse vídeo, por favor, em vez de estar o senhor procurando promover dia de corno, dia disso, dia daquilo, olha como é que está a situação das ruas de Santa Rita quando chove. Mas nininho do bode está preocupado com quem leva chifre ou não em Santa Rita. Pense numa situação revoltante. Agora, sabe quanto é que nininho do bode e os vereadores de Santa Rita recebem por mês? Doze mil reais, tá? Recebe aí pouco mais de doze mil reais para estar fazendo projeto de dia do corno. Então, olha, sinceramente, eu não vou dizer que ele quer fazer o povo de Santa Rita de palhaço, porque palhaço é uma profissão digna. Então, eu não vou dizer que ele quer fazer o povo de Santa Rita de palhaço, de maneira nenhuma. Eu não consigo nem vislumbrar um adjetivo que possa se encaixar nesse projeto esdrúxulo, absurdo, incoerente e sem noção desse vereador. Ai, meu Deus. Sinceramente, viu? E o vereador, presta atenção, nós estamos num tempo de pandemia, que não se sabe quando é que vamos voltar a nos aglomerar, a fazer eventos, a ter festa de rua. E o vereador, nininho do bode, está pensando na festa do corno para atrair turista para Santa Rita. Ai, Jesus. Olha, tem que ter muito estômago, viu? Tem que ter muito estômago, porque tem hora que a gente não consegue engolir muita coisa, não. Tem hora que tem que ter estômago de elefante para certas situações. Agora, deixa eu vir para...